A situação dos trabalhadores dos frigoríficos catarinenses em meio à crise enfrentada em todo o Estado com o novo coronavírus vai ser tema de uma audiência pública que será realizada pela Assembleia Legislativa. A solicitação foi feita pela deputada Luciane Carminati, que vem recebendo reclamações de trabalhadores do setor preocupados com a possibilidade de contaminação no ambiente de trabalho. No ano passado, foram registrados surtos de covid-19 em Concórdia, Seara e Chapecó, atingindo dezenas de funcionários de frigoríficos. A norma regulamentadora nº 36, que define quais devem ser os cuidados com a segurança e a saúde do trabalhador em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, será um dos temas debatidos na audiência pública, cuja data ainda será definida. Recebemos uma solicitação da representação sindical dos trabalhadores dos frigoríficos. Esta solicitação manifestava uma preocupação muito grande com a NR36, que trata justamente da segurança, das condições de segurança nos frigoríficos. Por isso, levamos esta reivindicação à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde aprovou e agora, então, nós estaremos realizando nos próximos dias um amplo debate envolvendo todo o setor de indústria, o setor agroindustrial e também o setor que envolve a representação dos trabalhadores, para que a gente possa compreender em momentos de pandemia o que está em xeque, quais são as condições reais e como é que a gente garante, acima de tudo, a vida, a segurança dos trabalhadores nos frigoríficos de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto